Pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Fábio Gamer E hoje eu vou jogar mais uma vez Roblox aqui no meu canal No simulador do Sonic, pessoal A gente vai ter que fazer esse Sparkour aqui Aí depois a gente vai ter que ser engolido pelo Sonic Mas antes de começar o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo novo Vocês fez isso? Então bora lá pro vídeo Agora eu vou ter que pular essas angolas Na verdade são anéis, né pessoal? Mas fazer o que? Por aqui esses buracos Buracos quer dizer, né pessoal? Desculpa aí, me confundi ali Curar esses canos Inclusive Deixe aí nos comentários Se vocês já assistiram o novo filme do Sonic Que acabou de lançar Deixe aí que eu quero saber Agora é bem aqui Ai Eu caí, pessoal Tá difícil E o ruim, pessoal É que nesse simulador aqui A gente fica com a super velocidade do Sonic E é difícil controlar Pensa numa coisa difícil Vou ter que pular esses canos de novo Consegui Agora aqui tem que ter equilíbrio Ai Cai de novo, pessoal Quando eu passar daquela fase Eu volto com vocês E voltei, pessoal Eu tive que pausar o vídeo Por enquanto Por enquanto Quando eu passar dessa fase aqui Que eu não tava conseguindo Mas já passei, pessoal Agora aqui tem que seguir reto Porque a gente vai ser engolido Pelo Sonic Só espero que ele não esteja numa briga Ai Ah, pessoal Cai Vou pular aqui esses skates de novo Pessoal Eu tava prestes a ser engolido Pelo Sonic Porque eu caí, gente Nada a ver Quando eu passar daquela fase Eu volto com vocês Ai E voltei, pessoal Eu tive que pausar o vídeo Porque eu tinha que passar daquela Daquelas fases ali Que são chatas Mas eu agora tô de volta, pessoal Agora vamos ser Engolidos pelo Sonic Deu certo, pessoal A gente veio parar no Simulador do Baldi O bom é que o Baldi é mais lento Aí dá pra controlar a velocidade dele Mata aqui Mata aqui o meu checkpoint Não pode encostar nessas crores Ih, morri Agora eu vou pular isso aqui Agora eu vou pular isso aqui Por aqui essas crores Eita Quase eu morrendo Agora eu vou pular isso aqui Agora eu vou pular isso aqui Eu vou pular isso aqui Que eu não sei o que é Vamos subir aqui Esse pé de feijão Ué Como é que a gente sobe aqui, pessoal Ah, é só escalar aqui, gente Sai da frente, meninazinha Se manda Ah Eu caí, pessoal Por culpa daquela menina Sobe logo Sobe Ah, pessoal Essa meninazinha tá atrapalhando Tá de sacanagem comigo Ah, é assim Eu vou por esse lado aqui Consegui Agora eu vou pular isso aqui Vou pular aqui esses brocos Ai Morri, pessoal Desculpa aí, gente Tô gripado Ah, pessoal Tô lerrando Agora aqui Vai aqui E aqui Vai aqui Aqui E aqui Ah, morri, pessoal Consegui Consegui Pular aqui Esses negócios Mas bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ah E se inscreva no canal AIM Games Legais Ele joga Roblox É muito legal Vocês vão adorar E até o próximo vídeo Fui